O Natal é uma excelente época para festejar e também para lucrar. Eu sou Lady Silva, artesã e empreendedora. Estou aqui na Educar com o curso Como Ganhar Dinheiro no Natal, enxoval de cozinha em tecido. Você vai aprender a fazer seis peças com materiais de excelente custo-benefício. Caminho de mesa, guardanapo, pano de copa, souplar, jogo americano e cesta de pães. Aproveite, otimize seu tempo de produção e aumente as suas vendas.